Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as grandes mudanças que a Blizzard está trazendo para nós Então brevemente vamos comentar sobre as mudanças que houve falando sobre os nerfs que vão chegar nesse final de mês Foi anunciado que a Spirit Claws vai passar a custar duas manas em vez de uma Essa carta precisava de um nerf, era óbvio Uma coisa que eu me perguntei era se você mudar para ganhar apenas um de ataque não seria suficiente para nerfar essa carta Mas ela ainda continuaria uma boa carta e Xamã realmente está precisando dar uma amenizada, dar uma piorada em si Então eu até entendo que tenha sido um nerf mais poderoso que é no caso aumentar a mana em 1 para 2 E como eles não nerfaram nenhuma outras cartas de Xamã é realmente entendível que eles deixaram essa carta muito pior A outra carta que foi nerfada foi Small Time Buccaneer Que eu desde o começo já falei que essa carta precisava ser nerfada Muito tempo atrás as pessoas falavam que tinha que ser nerfado o patch ou o remendo Mas eu sempre falei, não cara, o problema real é essa cartinha Que essa cartinha precisa ser nerfada O nerf dela, para quem não está sabendo, ela perdeu 1 de vida Antes ela era uma 1-2, agora é uma 1-1 Extremamente justificável esse nerf, não tenho nada a reclamar dele Ela realmente ficou muito pior assim, porque agora ela morre para qualquer dano em área, qualquer daninho específico Se vai ser suficiente para matar os decks de pirata, provavelmente Mas eu acredito que ainda vai ter espaço para alguns decks de pirata rodarem Mas vai estar muito mais fácil de lidar com essas criaturas agora Que a maioria dos piratas vão ter 1 de vida de costume, pelo menos piratas de costume Então vai ser bem fácil de counterar E praticamente só foram esses 2 nerfs O que me deu uma sensação de... eu queria ver mais nerf É entendível que só 2 cartas foram nerfadas Porque já já vai chegar uma nova expansão Já já vai rotacionar o standard E muita carta de xamã vai se sumir Muita carta vai se sumir por ali Então vai mudar bastante coisa no meta em si E provavelmente xamã não precisa de mais nerfs Nesse exato momento precisa de mais nerfs Então é entendível o que aconteceu Só que não preocupa a velocidade desses nerfs De novo foi praticamente 6 meses de uma coisa óbvia acontecendo Um problema óbvio no ranqueado E a Blizzard demorou pra caramba pra chegar e mudar isso E agora que eles anunciaram que vão mudar Só vão mudar no final do mês ainda É bem estranho isso Acho que a Blizzard, uma acompanhada do tamanho que ela era Devia fazer isso um pouco mais rápido Elas tem essa filosofia de tentar deixar os jogadores Mentar os decks pra ver se conseguem achar algo que contere essas cartas Mas desde sempre eles seguiram essa filosofia E desde sempre ela não tem funcionado muito bem Só uma vez na vida da história do Hearthstone Meio que na metade de uma expansão pra outra O ranqueado tava estagnado E de repente surgiu um deck que ninguém tinha pensado Que foi o deck Montinho Só foi uma vez nesses anos e anos de Hearthstone Então acho que isso já mostrou pra Blizzard Que ela tem que ser mais rápida nos nerfs A vantagem de ter cartas digitais é exatamente isso Você pode nerfar as cartas e ninguém ser tão punido assim Você nerfando as cartas Só que eles podem dar o pó de volta pra você Então, belo passo da Blizzard Obviamente isso é bom para o sistema ranqueado Pra quem gosta de ranqueado Maravilha isso Só que eu ainda acredito que eles precisam ser mais ligeiros nisso E preciso mostrar que eles estão mais espertos com isso Não demorar o tempo inteiro pra nerfar E acontecer sempre o que tá acontecendo Desde sempre no Hearthstone Se continuar as coisas desse jeito Eu acredito que o Hearthstone pode ir pra ladeira abaixo de vez E ele não tá indo muito bem nas pernas esses dias, certo? Outra coisa que eles anunciaram Foi que o sistema ranqueado vai mudar um pouco Agora se você vai funcionar em escada mais ou menos Se você chega no rank 15 Você não vai cair mais atrás do rank 15 Você só fica estagnado no rank 15 pelo menos Você não desce o 16 de volta Se você pega rank 10 A mesma coisa Rank 5 a mesma coisa É a mesma coisa que o sistema lendário em si Então se você pega rank 15 ou 10 ou 5 Você não desce mais além daquele rank Bacana essa mudança também Mas novamente Essa eu realmente queria mais Eu realmente de verdade queria mais Porque pra players que jogam muito pouco o jogo Vai continuar meio que você vai voltar pro rank 20 Porque quando reseta a ladder Você vai voltar Vai ser ainda o mesmo sistema Você vai voltar milhares de rank atrás Eu acho completamente desnecessário Ainda vai ser um farm desgraçado A única vantagem dessa grande mudança É que meio que vai Como a Blizzard mesmo diz Vai incentivar um pouco os jogadores A usar decks um pouco diferentes Isso vai dar uma cara um pouco diferente pro ranqueado Mas eu não acho que vai ter tanta gente assim Testando novos decks Mas realmente vai ajudar É um bom passo É bacana essa mudança Mas eu ainda acho que é desnecessário Voltar todo o sistema ranqueado De como é ainda hoje em dia E nessas mudanças Eis que foi anunciado ontem Que vai chegar o ano do mamute No Hearthstone E eles trouxeram muita novidade pra gente A primeira novidade que eles vão trazer Pra gente É que eles vão rotacionar Algumas cartas do Standard Para o modo Wide Cartas clássicas Que não deveriam rotacionar No caso eles vão mudar pro Wide E essas cartas no geral São Azura Drake Que é uma carta extremamente forte E muito versátil Como eles mesmo dizem É entendível Que ele vai rotacionar isso fora Porque realmente Cobria a maioria dos decks E os Drops 5 Silvanas Que é o mesmo caso E Ragnaros Que também é o mesmo caso É entendível Essas rotações O que eu me pergunto é Isso realmente vai mudar Tanto assim Porque beleza Você vai tirar essas cartas Que as pessoas realmente Usam essas cartas E muito Só que Uma coisa que eu aprendi Que meio que em jogos de internet É que se você tira a Silvanas Uma hora eles vão descobrir As pessoas vão descobrir Falando Olha Essa é a segunda melhor Drop De 6 Manas O clássico Provavelmente é o Caern O Caern é 6 Manas 4, 5 Quando morre Invoca outro 4, 5 E aí eu me pergunto Será que todo mundo vai começar A usar em vez de Silvanas A usar Caern? Aí não vai mudar muita coisa Certo? Vai ser uma carta Que sempre vai estar sendo usada Eu entendo que Isso talvez abra um pouco O lag de expansões Talvez tipo 100% das pessoas Que usavam Silvanas Não vai ser 100% Que vai usar Caern Certo? Eles vão poder ter Outra ou outra opção Um pouco melhor Um pouco diferente E talvez varia um pouco Mas me passa a impressão E eu posso estar errado Quanto a isso Que não vai mudar Muita coisa assim Eles vão descobrir Uma carta de 6 Manas Que vai ser a melhor do meta E vão continuar usando aquela A carta de 8 Manas Para substituir o Ragnar E uma carta de 5 Manas Para substituir o Azul e Drake Que é bem difícil também Substituir o Azul e Drake Eu acho que é a única carta Que realmente faz sentido Que eles terem rentacionado Que não vai ter uma substituição Vai ter uma substituição Exatamente Vai ser o Azul e Drake Que é realmente algo Bem diferente isso aqui Mas enfim Isso me dá um pouco de medo Mas eu acredito Que eu posso estar errado mesmo E sem problema Além dessas 3 cartas básicas Eles vão mudar algumas Eles vão colocar Algumas cartas de classe também Começando com Power Overwhelming Ice Lance E Conceal Essas cartas que eles tiraram Também é entendível Eles parecem Que eles estão tentando Meio que Aniquilar certos decks Específicos Que existiram por muitos anos Os Hearthstone E de vez em quando Acabam voltando No caso do Conceal Eles vão tentar derrubar O Ladino Echomir O Milagroso O Miracle No caso O Ice Lance Eles vão tentar detonar O Freezy Mage E o Power Overwhelming Eles vão tentar detonar Um pouco o Zu Mas aí Eu também me pergunto Se isso é realmente A coisa certa A se fazer Beleza Eu acho que vai mudar Um pouco os decks Do Power Overwhelming Eu até entendo Eu não choro muito pra esse Mas Ice Lance O Mago já tinha Bastante tipos de deck Diferente E eu acho O Freezy Mage Um deck muito interessante E muito satisfatório De aprender a jogar É um deck Que mostra a diferença De habilidade Dos jogadores Se você tirar O Freezy Mage Me que empurrece Os tipos de deck Que tem Porque o Freezy Mage É um deck Que exige muita capacidade Do jogador E apesar de Ir contra A ideia Da Blizzard De Ah, você Não é interativo suficiente Porque se congela O Player Ele não consegue fazer nada Eu acho isso Um pouco de bobagem Forçado da Blizzard Porque Nesse caso Pelo menos Ainda mais Que o Imperador Vai rotacionar fora Então o Freezy Mage Eu não acho Que ia ficar tão forte Assim E Sei lá Eu não acho Que ia ser tão interessante E o Conceal Eu acho que É o mais É o mais É o que mais faz sentido Rotacionar Porque ele é realmente Muito forte Com o Ladino Junto com o Leiloeiro Entretanto O Ladino Praticamente A história toda Do Ladino No Hearthstone Foi Deque com o Leiloeiro Milagroso Ou então Deque de Ori Que rodou Com pouco tempo No Hearthstone E se você vai tirar Você já tirou O deck de Ori Do Ladino Você vai tirar O deck de Miracle Agora do Ladino Então Realmente espero Que na próxima expansão O Ladino Ganhe muita carta boa Porque senão O Ladino Vai ficar sem nada Ele nunca conseguiu Fazer nada Muito bom Além dessas duas coisas Então Essas são minhas Preocupações No geral Sobre essas cartas Mas 100% É muito entendível O que eles fizeram Para dar mais gosto Para o ranqueado E modificar Boas coisas Uma coisa interessante Que eles vão fazer Que é muito inteligente É que Eles não vão fazer Que essas cartas Que vão rotacionar Custem o pó de volta Para você desencantar Para você ficar desencantando Tudo o que você quiser E ganhar o pó de volta Que você gastou O que eles vão fazer É muito inteligente Na minha opinião Que é Você continua com a carta E vai ganhar o pó dela Então você não precisa desencantar ela Isso incentiva o jogador Não desencantar a carta Ainda mais que ela provavelmente Vai custar um custo normal Desencante Você não vai ganhar Um bônus absurdo E junto a isso Se você tiver cartas douradas Dessa carta Se você tiver por exemplo Dois com cio dourado E dois normal Você vai ganhar o pó De dois com cio dourado E apenas esses Você não vai ganhar Dois com cio dourado E dois com cio normal Isso também foi muito inteligente Por parte deles Por mais que Eu tentei Meio que abusar disso E não vai rolar Que isso evita também Que os jogadores Continuem Guardando carta Infinitamente Como muitos jogadores fazem Para quando rolar um nerf Você desencantar Tipo 20 com cio de uma vez E ganhar muito Muito, muito pó Matou dois coelhos Com uma caixa dada só Que foi muito inteligente Em uma opinião Que foi tirar esse abuso De pó dos jogadores Que não parece muito certo E ao mesmo tempo Incentivar que os jogadores Não desencantem as cartas Para você usar elas No wide E falando em wide Eles finalmente Vão começar a focar Em outros jogos Em outras formas De jogar o Hearthstone Além do ranqueado Standard O modo padrão Eles vão começar A focar no wide Agora Estão falando que Vão trazer uma taverna heróica Wide Para o Hearthstone Muito interessante Isso Mal posso esperar Para jogar isso Me interessa demais Vai ser bem divertido Na minha opinião E não só isso Eles também estão prometendo Campeonatos Formato wide Que, meu Deus do céu Por que não Finalmente Eles estão focando Em outra coisa O Hearthstone Tem tanto potencial Para explorar Tanta coisa Dentro do jogo E eles só exploravam O modo normal Normal, ranqueado Padrão, padrão, padrão Isso é muito inteligente Deles Ou finalmente Abriram os ouvidos Abriram os ouvidos Eles estão ouvindo A comunidade Estão pedindo isso Há muito tempo Isso vai ser muito bacana É uma iniciativa fenomenal Não tem como achar ruim isso Finalmente o wide E as pessoas também Vão começar a levar Um pouco mais a sério Provavelmente Isso vai incentivar As pessoas a jogarem mais O wide Vai ser bem bacana Entretanto Tem que ter um entretanto Na história Isso quer dizer Que a Blizzard Vai ter que ficar Mais ligeira ainda Com os nerfs Porque o wide É realmente insano As cartas lá Começam a ficar Muito insano Alguns combos Você pode fazer E os decks Ficam muito poderosos Então a Blizzard Vai ter que tomar cuidado Para ter que Nerfar algumas cartas Pensando no wide Também E dessa vez Espero que eles Estassem com isso Com mais rapidez No caso Porque com certeza Vai ter alguns decks No wide Vai estar muito Muito forte Além da corta E eles vão ter que Precisar nerfar Algumas cartas Além disso Eles também Disseram uma nova Grandíssima mudança Que em vez de Normalmente Como sempre É Uma aventura E duas expansões Ou duas aventuras E uma expansão Por ano Dessa vez Eles finalmente mudaram Estão trazendo uma grande Novidade Para a gente Que é Desesperado Hard Sonic É um jogo Grande como esse Que normalmente Faz novidades Que vai ser Três expansões No caso E não só Três expansões Como eles também Querem fazer Que a expansão Ainda tem como Se fosse Um modo aventura Vai ser Imagino Não vai ser Igual Vai ser Um pouco Diferente Mas vão ser Missões Secundárias Você não Precisa fazer Exatamente Não é Obrigatório E você Vai receber Alguns pacotes Extras Da expansão Então você Vai ter Uma expansão Com muitas Cartas E um Pequena Aventurazinha Para você Se divertir Ter um pouco De lore De conhecimento Sobre a Expansão Em si Fenomenal Isso Eu acho Muito boa Essa ideia Primeiro Que quanto mais Cartas Porta Storm Mais interessante O jogo Fica Na minha opinião Uma das coisas Mais legais Do jogo É você Montar Um deck Diferente Jogar Com um deck Muito bacana Que faça Mil coisas Diferentes Um outro ponto Também Que as aventuras Comparando com a expansão Elas não Bombavam tanto No Hearthstone Quanto as expansões As expansões Sempre bombaram Mais que as aventuras Tirando algumas exceções Que aventuras Que deram muito certo Tipo a Liga dos Foradores Mas no geral Ainda as aventuras Ou as expansões Sempre bombaram Mais no Hearthstone Então meio que Mesclar o dois Sucesso total Quanto mais carta Para mim no Hearthstone O mais divertido O jogo vai ficar É uma coisa Que eu sempre Fiquei com o pé atrás No Hearthstone Comparando com outros CCG Principalmente com o Magic Por exemplo Que tem 10 bilhões De cartas O Hearthstone Colocando mais cartas Para o jogo Mais decks milaborantes A gente vai poder explorar E deixar o meta Então muito mais interessante Eu sou certo Também algumas outras Leves novidades Falando aqui O Farisaj Que para quem não sabe É você organizar um evento Para chamar um monte de pessoa Para jogar junto com você Num lugar Num ambiente bacana E aí você jogava Com seus amigos E ganhava um fundo de carta Do Farisaj Que é um evento bem bacana Eles estão prometendo Que vão trazer mais novidades Para o Farisaj Só não falou o que Eles também falaram Que vai ter Grandes Vai ter muitas novidades Quando a expansão chegar Mas também não falaram O que vai ser exatamente Outra pequena novidade Vai ser login diário Que eles vão trazer Para o Hearthstone Você loga diariamente Na Hearthstone Você vai ganhar Uma recompensa com isso É um sistema muito básico E que você encontra Em muitos jogos Principalmente de celular Ou por Facebook Esses tipos de jogos Assim Para mim é maravilhoso Eu não vejo problema nenhum Ter um sistema desse No Hearthstone Meio que influencia A pessoa toda hora Ficar jogando Que pode ser meio ruim Para algumas pessoas Acharem isso Mas no geral Você está ganhando Coisa de graça Então não tem porque reclamar O que eu acho estranho É que eles vão fazer isso Apenas temporariamente Talvez eles vão testar isso Eles vão ver Como é que se sai Como é que fica a coisa Eles vão ver talvez Se vai ajudar a crescer O Hearthstone A voltar Engrenar bem E as pessoas Voltarem a jogar Hearthstone mais e mais E aí Talvez quando estagnar Eles tiram de volta isso Eu não sei Que eles estão realmente Em mente com isso Mas eu realmente acho Que eles deveriam manter Para sempre Mas eu não entendo De economia Desse tipo de coisa Então eles devem ter As suas razões Para tirar isso Ou para deixar Apenas temporário isso E a última novidade Que temos É uma nova skin Que vai chegar Para Ladino Vai ser A My Every Shadow Song Eu adoro Essa heroína Era a minha heroína Favorita do Warcraft 3 Onde você pode jogar Com ela Eu até estranhei Quando comecei a jogar Hearthstone E não vi ela Como Ladino Porque ela era Uma grande personagem No Warcraft E com todo respeito A Valira Não são muitas pessoas Que conhecem a Valira Em si A maioria das pessoas Conhece mais a Maiev Do que a Valira E uma curiosidade A parte Para vocês Em março Dia 7 De 2016 Ou seja Um ano atrás Praticamente O site O site Hurthead Já tinha falado Algumas informações Algumas informações Sobre o Hearthstone Onde ele já tinha falado Que Onde ele falava Que ia chegar 3 skins Para o Hearthstone A Tirange A Lady Liadrin Que é a skin De Paladino E a Maiev Então Um ano atrás Antes dessas 3 skins Saírem Já tinham dito Que essa skin Ia sair E não falaram As coisas Estavam correto Mesmo Isso é meio impressionante Meio que foi informações Azadas O que me deixa Com o pé atrás É porque Por que a Blizzard Tá demorando tanto Para inserir skin Assim Essa skin nova Vai ser bem fácil De ser pega Eles tão meio que Dando de graça Para as pessoas Para dar um animado Para as pessoas Você só vai ter que jogar 10 jogos No modo padrão Casual Porque tem dia É só jogar Você nem precisa Ganhar exatamente Então vai ser bem fácil Pegar elas E me pergunta Então O que a Blizzard Tá em mente Com essas skins Porque Eles poderiam Realmente Ganhar muita grana Fácil Com essas skins E eu acredito Que não seja Tão trabalhoso Assim para eles Fazer um monte De skin Diferente Um monte de herói Bacana E explorar Isso sendo pago Isso me faz pensar Que a Blizzard Realmente se preocupa Como Para dar importância As devidas Os heróis No Hearthstone Os heróis Do World of Warcraft Eles querem aproveitar Muito bem Cada herói Isso me faz Se questionar O porquê disso Eu tinha pensado Que antigamente Eles faziam isso Que eles não queriam Te encher de skin E eles tinham Meio que um dilema De se eu tenho Uma skin X Eu não quero Que exista a carta Dessa mesma skin Mas isso meio que Foi por água abaixo Quando chegou o Medivro O Medivro Você pode usar o Medivro E usar a carta do Medivro Então me faz Realmente acreditar Que a Blizzard Não quer explorar O dinheiro dos jogadores Mas Sei lá Eu não acho Que seria ruim Eu não compraria Um monte de skin Mas eu sei que muita gente Comprar E seria pouco O Hearthstone Ganharia o dinheiro Para poder investir Mais no jogo Certo Então Me faz se perguntar Por que eles demoram Tanto para lançar Skin assim Eles tinham Três skins programadas Há um ano atrás E só lançaram As três Um ano depois É meio Chocante isso Não é certo Eu tomei errado nisso Enfim galerinha O vídeo é esse A análise é essa Espero que vocês tenham Curtiu Se vocês curtiram Dá um curtir Lá embaixo Para nós Um abração Para vocês E até E ooooh!